Será que você é capaz de perdoar Alguém que sabe que errou Está tentando acertar Quero como mulher Alguém como você Dormir sobre o luar E acordar quando o sol Aparecer, por favor Perdoa os meus defeitos Ser humano é assim Estou longe de ser perfeito Meu amor Tenta relevar meus erros Sei que vou me redimir Fazer tudo do teu jeito Nunca mais vou te deixar fugir Quero construir o nosso lar Sei que ninguém vai me impedir Pra te fazer feliz vou me esforçar A felicidade estava aqui Eu que demorei pra enxergar Mas graças a Deus compreende Pra te fazer feliz vou me esforçar Nunca mais Eu que demorei pra enxergar Eu que demorei pra enxergar Mas graças a Deus compreende Pra te fazer feliz vou me esforçar Será que você é capaz de perdoar Alguém que sabe que eu Está tentando acertar Quero como mulher Alguém como você Dormir sobre o luar E acordar quando o sol aparecer Por favor Por favor Como os meus defeitos Ser humano é assim Estou longe de ser perfeito Eu que demorei pra enxergar 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 Sei que vou me redimir Fazer tudo do teu jeito Nunca mais vou te deixar fugir Quero construir o nosso lar Sei que ninguém vai me impedir, pra te fazer feliz, vou me esforçar A felicidade estava aqui, eu que demorei pra enxergar Mas graças a Deus compreendi, pra te fazer feliz, vou me esforçar Agora sempre me enxergar, eu vou te abrir, eu não sei o que é o nosso lugar Sei que ninguém vai me impedir, pra te fazer feliz, vou me esforçar A felicidade estava aqui, eu que demorei pra enxergar Mas graças a Deus compreendi, pra te fazer feliz, vou me esforçar Será que você é capaz de perdoar? Alguém que sabe que errou, está tentando acertar